Torcedor rubro-negro, torcedor do Esporte Clube do Recife, excelente tarde, comecinho de noite, 5h35, a hora que eu tô gravando esse vídeo, né, vamos lá dizer que aí já é 6h, 6h e pouca. Gente, prazer já estar aqui mais uma vez com vocês, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua recíproca aqui no canal do Nicolás Lima, já vai deixar o teu likezinho aí, já achei que já chegou essas notificações, só tá chegando essa notificação pra você do meu vídeo porque você já acionou o sininho das notificações, então vai chegar aí, sempre que tiver um vídeo aqui novo, vai chegar pra você. E ó, vamos lá falar de um assunto aqui que não é que o esporte tá negociando, o esporte não tá negociando, pelo menos isso que eu tô sabendo, tá? Pode até tá, mas não tá. Mas é um perfil de jogador que me agrada muito e que eu contrataria sem pensar duas vezes, ou melhor, tentaria ir contratar sem pensar duas vezes pelo que ele pode fazer pro meu time, porque ele pode resultar pra mim, porque eu não contrato só porque, ah, eu não gosto dele. Não. O que ele pode trazer pro meu time nesse momento? O meu time precisa de um perfil desse? Na minha opinião, ele agrega muito a um perfil que o esporte tem como carência e que o esporte hoje procura no mercado, mas que uma oportunidade como essa não pode desperdiçar. Vamos lá. Diego Torres, 31 anos, jogador argentino, que tava lá no CRB há três temporadas, três temporadas, jogou a última Série B também no CRB, nas últimas três temporadas, você tá trazendo tudo, né? Mas vamos lá. O Diego Torres, na minha opinião, é um meia versátil que já mostrou e mostra a cada jogo, a cada jogo, que pode ajudar o seu time. No CRB, na última Série B, foram 32 jogos, 31 como titular, ou seja, ele só não jogou seis jogos de toda a Série B. Então, é um número bem bacana pro meio atacante que sempre tem que estar dando a cara, né? Tem que ter um condicionamento físico, tem que ter um ímpeto muscular bem bacana. Vamos lá. Vou colocar aqui os dadoszinhos pra vocês também, ficarem bem ligados. Dados esses do Portal do Leão, tá certo? Uma página lá no Twitter, sigam eles, sigam os camaradas que fazem um trabalho bem bacana também. Vamos lá. Oito gols na Série B passada, nove assistências, número muito bacana. 1,5 finalizações por jogo, seis grandes chances criadas, 2,1 passos decisivos por jogo, 51% de precisão no passe, 53% de acerto nos lançamentos, tá certo? O que dá aí 81% de precisão no passe em toda a Série B, nesses 51% e 53% aí de precisão e de acerto nos lançamentos. Então, um meia que, além de te dar um resultado bacana dentro de campo, ele vai fazer com que teu time também não fique estático, ele não fique jogando com três volantes, ele não tenha que depender, no caso do esporte, de um dênia pra armar, pra ser o coração do time. Não. Ele vai dar uma sobrecarga naquele meio campo, com jogadas ofensivas, com jogadas que, levantando a cabeça como um meia, que é, consequentemente, vai achar ponta, vai achar atracante, vai achar centroavante, e vai achar também outros companheiros que, se der, faz um elemento de surpresa como segundo volante lá, o que, no caso, hoje, é o Bruno Matias. Eu iria atrás, agora, do Diego Torres, porque sempre, sempre rolou esse namoro entre ele e esporte. Esporte nunca conseguiu tirar do CRB. Ele vinha, por sinal, sendo até banco no Clube de Regatas Brasil, CRB. Inclusive, no jogo contra o Esporte, no domingo, ele não foi titular. Titular foi o 10, Rafael Longuini, e ele entrou no segundo tempo, junto com o Maicon. Então, é um jogador que estava sendo útil, mas não sendo mais titular no CRB. É o cara que sabe aquele negócio de ciclo. Na minha opinião, eu estaria, agora, já, de telefone na mão, já ligando, meu filho. E aí, queridão? Como é que está aí? Como é que vai para a gente achar um negocinho aí, para você vir para cá? Fala mesmo assim, porque tem que ser assim. O esporte não pode ficar perdendo oportunidades de mercado por besteira. Tem um perfil bom. Conversa com o Dalpoza. Eu acho que ele vai gostar, porque os números dele são excelentes, gente. São nove assistências na Série B e oito gols. Não é aquele meia que só dá assistência, não. É aquele meia que faz gol. Aquele meia que vai te ajudar muito. E, na minha opinião, eu traria, agora, 31 anos, a Argentina, a Argentina sempre, né? Se recondicionando sempre. E, 31 anos para o meia, está bom demais. Série B, o esporte precisa de um perfil desse. Esporte, não perde tempo. É só aqui, mais um nome de jogador que a gente coloca aqui, afim do esporte também se ligar e ir atrás. E, pelo menos, tentar. Tenta, cara. Tenta que isso é muito importante para o restante da temporada do Esporte Clube do Recife. E, claro, consequentemente, para as carências que o seu elenco tem. Cheiro no coração. Muito obrigado. Ai, meu Deus. 5h40 da tarde. Amanhã, meu pai de Deus. Amanhã eu já estou na arena. Bora suar. Amanhã tem. Cheiro. Amo vocês. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. Obrigado.